E contamos que pelo menos quatro ataques israelenses atingiram Beirute, a capital do Líbano. Os disparos destruíram áreas nos subúrbios da cidade. Edifícios ficaram severamente danificados. Até o momento, não há relato de vítimas. O exército israelense ordenou ontem que os moradores deixassem o local. Libaneses condenaram os ataques, afirmando que Israel, abre aspas, mata pessoas e destrói a civilização, fecha aspas. Bombardeios em outras cidades deixaram pelo menos 40 mortos e 53 feridos na quarta-feira. As forças israelenses atacam repetidamente os redutos do Hezbollah no sul de Beirute. O número de mortos em disparos aéreos no Líbano desde o mês passado já passa de 3 mil.